Fábio Santos, Martínez, Fábio Santos, devolução de primeira, foi empurrado, vai pro chão, falta e o Dátulo contesta. O árbitro abre ali um sorriso, explica como é que foi a falta. O Fábio Santos tá no chão, olha lá, o empurrão, né? O gesto do árbitro pro Dátulo. Partiu pra bola Douglas, levantou pra área, Paulo André! Gol do Corinthians! Paulo André, 23, levanta o povão corintiano no Pacaembu. Um para o Corinthians, zero pro Internacional. Um passe milimétrico do Douglas. Olha só. E a subida. Do Paulo André pra ganhar de cabeça a disputa de bola. E tocar no ângulo, seis chances pro Muriel. Um para o Corinthians, zero pro Inter. É, tudo foi perfeito. A bola do Douglas foi bem metida. E aí tá a diferença do jogador que salta parado e do jogador que vem na corrida. O Paulo André veio na corrida e o Rafael Moura estava parado. Quando ele saltou, o Paulo André levou a melhor porque antecipou a bola, acabando fazendo gol.